Carro B10 agora aqui no binário do Inirigo número 1000 porque eu tô na Melville Automóveis, quer fazer um grande negócio? Então vem pra cá, vem pra Melville Automóveis, porque na Melville Automóveis você escolhe a marca, escolhe o modelo da sua preferência e leva com parcelamento na nota promissória, parceladinho na promissória, não tem consulta ao SPC em Serasa, é muito fácil comprar o seu carro aqui, vale a pena. Agora, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você aqui na Melville Automóveis, este Citroën que será Picasso, é o modelo GLX, motor 1.6, ele é completo, o ano é 2010, neste você vai dar 40% de entrada e o restante parcelado na nota promissória, é muito fácil, não tem consulta ao SPC nem Serasa, vem pra cá, vem pra Melville Automóveis, agora olha só esta Meriva, Chevrolet Meriva Joy, motor 1.4, esta é uma 2012, tá maravilhosa, é completaça, você vai dar 40% de entrada e o restante parcelado na nota promissória, parcelamento na nota promissória, não tem consulta ao SPC nem Serasa, vem pra cá, que dá negócio bom, rápido e fácil. Agora para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos para você, este Citroën C3 exclusivo, é motor 1.4, o ano é 2010, também neste você vai dar apenas 40% de entrada e o restante parcelado na nota promissória, aqui não tem consulta ao SPC nem Serasa, aqui vale a pena, vem que dá negócio bom, rápido e fácil, vem pra Melville Automóveis, porque aqui você compra o seu carro com parcelamento na nota promissória.